Canal UFC Nordeste, notícias do futebol, campeonato carioca 2021, sábado 22h05, às 21h05, no Maracanã, o Flamengo derrota o Fluminense por 3x1, e é campeão carioca 2021, no jogo de ida, Flamengo 1, Fluminense 1, jogo de volta, Flamengo 3, Fluminense 1, Cabe Gol fez 2 gols, e o Flamengo é campeão carioca 2021, inscreva-se no canal, dê o seu like, deixe seus comentários, ative o sininho aí, na opção todas, para receber as notificações, este é o canal FC Nordeste, sejam todos bem-vindos ao canal FC Nordeste, veja agora, os lances e os gols, e comemoração do título do Flamengo, Flamengo 3, Fluminense 1, Flamengo, campeão carioca 2021, o Flamengo, no primeiro tempo, já vencia por 2x0, com dois gols, de Gabi Gol, no segundo tempo, Fred marcou para o Fluminense, e João Gomes, definiu o título do Flamengo, veja aí os lances e os gols de comemoração, e João Gomes, definiu o título do Flamengo, e João Gomes, definiu o vídeo do Flamengo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.